Swing e Batidão Faz esse grave estremecer o chão Tá ficando bom, mas pode melhorar Faz essa galera, essa galera agitar Eu já tô no clima, pronto pra balançar Vou cair pra dentro, nem precisa me chamar Que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou balançar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou balançar, eu vou balançar Vem na pegada, vem na pegada Pra você dançar Se liga na pancada, Swing e Batidão Bota pra tocar, toca aí no paredão Aumenta esse volume, alegria, curtição Faz esse grave estremecer o chão Tá ficando bom, mas pode melhorar Faz essa galera, essa galera agitar Eu já tô no clima, pronto pra balançar Vou cair pra dentro, nem precisa me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou balançar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou balançar Eu vou, eu vou, eu vou balançar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou balançar Eu vou, eu vou, eu vou balançar Sabor de borró é pra dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri